MÚSICA Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonados Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados Medaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida e parte dela do anjo amado Dois meses passaram logo, é um pouco que eu apogo 60 dias apaixonados Se alguém fala em mato grosso eu sinto o peito despedaçado O canto rola de festa, o meu rosto já cansado Pra mais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Se alguém fala em mato grosso eu sinto o peito despedaçado Um canto rola de festa, o meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados 60 dias apaixonados Deixei minha própria vida Obrigada Obrigada Deixei minha mulher